Então vamos lá. Um hit em um mês, foi isso mesmo? Tá, é só me explica porquê se tem direito a dois tiros. Porque eu ganhei o segundo ataque, mas é isso. E você pode fazer isso com um hit? Posso, o hit que eu fiz, ele funciona como um revólver. É só ir girando a câmera. Depois, pra recarregar ele, eu tenho que gastar uma rodada. Tá, então gasta quantos tiros cabe na câmera? São cinco. Então, beleza. Vai marcando isso aí. Não, já tô marcando já minhas balas. Você tem uma escopeta, na real, né? Não, também tem a escopeta. A escopeta é um tiro só e acabou. Tá, beleza. Então descreve a situação aí. Tá. E como eu vejo essa criatura correndo babando e gritando em nossa direção, eu passo a considerar ela a ameaça maior naquele momento. Então eu miro já, tento mirar numa das duas cabeças dessa criatura maldita. E começa a descarregar chumbo. Beleza. O primeiro tiro com mais precisão, ele acerta. O segundo meio não embalo, acaba não pegando. Deixa eu rolar então o ataque aqui. Recuo, cara. Ele pega de rosto bom, cara. Ele acerta a orelha dela. Você mira nas duas cabeças, mas as duas cabrem dos dois lados, você pega a orelha da direita. Filha da puta! Ela vai ficar bem chateada, eu acho. Vai colocar um brinco novo agora. Passei minha rodada. Tá, eu preciso saber como é que eu tava, cara. Eu tava em Stel, porque eu tava como nesse campo escondido aqui? É em Stel. É em Stel. Bom, é excelente, cara. Então eu só vou botar a cabeça pro lado no passo de ajuste e cuspir em Stel. Tá, mas peraí. Você pode dar 5-puts em Stel, cara? Pode. Pode? Você consegue cuspir dali, cara. Você tem visão dela. Tá, eu sei que eu posso, mas eu tenho direito de dar 5-puts em Stel, cara. Tem. Pode. É uma move action. Então eu vou fazer, cara. Eu vou dar um passo de ajuste. Ah, não. Se bem que dali eu posso fazer o que escondido. É melhor. É, você pode fazer isso aí também, cara. Eu sei, eu sei. Desculpa. Eu vou fazer daqui, porque é mais importante. Mas não, na verdade não. Você teria que andar, porque você pode pegar, mas você vai pegar um... ...over aí. Eu acho que eu vou aceitar um partial cover, cara. Eu vou ficar escondido ali. É mais lucro nesse momento. É, se você faz isso, você pode automaticamente colar um teste de Stel, que é o Sniper, né? Exato. Com menos 10. Menos 10 não, mentira. Eu não tenho talento. É menos 20. Não parece? Bom. Tudo bem. Vamos lá. Vale a pena tentar. Tá, mas é automático, né, cara? Não dá a sua confunda, né, cara? Claro. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar, então, fazer o Snip dali. Pera, repete. Eu nem entendi o que você falou, cara. Vou atacar. Tá, você vai atacar daí mesmo. Sim. Tá, então beleza. Você pode partir o cover e dar o ataque. Espera aí, só um minuto. Estou vendo aqui no meu inventório. Eu tenho bolts de crossbow e um arco composto. Eu não tenho a flecha para o arco e eu não tenho a forra do crossbow para o arco. É, só que assim, na real você vai pegar o Engage também, viu, o jogo. Não é uma boa não, cara. Já tem o Engage por causa do Drone e da Snake, né? Ah, entendi. É, mas tem que aplicar para ser honesto, cara. É, mas o Drone dá o Engage, né, cara? Aí sim, eu concordo. Olha o ângulo que ele está usando para atirar, cara. É, eu estou querendo ser chato, nem tudo, mas eu acho que seria mais real. Tá, então eu tenho que dar o passo, então. Tá ótimo, eu dou o passo. Eu sou pequeno. Você só vai fazer um ataque, né, que é o seu Ren-Lim, né? É, então eu não sei. Eu não sei como é que ficaria 5-foot em Stealth, cara. Beleza, vai lá. Não tenho certeza. Eu creio que um 5-foot não vai tirar o Stealth nem puder. Cara, se é o mestre, tira ou não tira? Não, não, atira, normal, cara. Tira normal. Não, eu creio que tira o Stealth. Tira o Stealth ou não, se é o mestre, decide aqui. Não, 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 não tira não. Pode fazer, não é situação dele que está, não, cara. Pode ir lá, hein. Se é o mestre, cara, se você decidir para mim, está decidido. Tá, beleza. Calma. Pegou, não, pegou o passo. Ah, beleza. Então, vamos aquela frutaria toda, tá? Desculpa, eu vou, vamos lá. Vou... Ah, não, se bem que é ácido. Ácido não tem opção, cara. O ácido é só colocar ele como... Desorienta. E... E é isso. Tá, beleza. Utilizou e não vai dar por mão em nada, né? Vai dar o dano normal com o Sli. Peraí, tu só lê a regra aqui, cara. É, eu tô lendo a regra aqui. Aí... Você aceitaria um dano ácido usar essa regra? Ele não fala que é M-Lin, ele não fala que é Ranjad. Por quê? Leia ali no canal, tá? No FG. Me fala a sua interpretação de Mestre. Não, é... Então tá, então ao invés de dar 3D6 de dano extra, eu vou dar 2, e ele tá sick nele também. Beleza. O Mastra faz mais que um segundo, ele tá sick nele também. Beleza. Acertou na cara. Só pra seguir. Caralho, velho. O volume de cima na cara da... Numa das caras aí, gente. Exato. Baneiro. Baneiro, viu? Vai ter uma cabeça vomitando e a outra não, tá ligado? Tô divertindo, velho. Tô rolando os dados, tá? 2, D3. E tem um D3 de dano ácido, mais 2. Nossa, que beleza. Beleza. Tá, tem um hold level é 5, então seria por... 3 e 6. Tá, seria por 2 turnos, então. Fique nele, né? Exatamente, já tá tudo marcadinho. Beleza. E eu faço isso, o cuspo nele, e falo, ué, eu concordo com o anão. Não mexa com a gente. Tipo, e cuspo. Faz isso aí. Seu... Seu verme. Ah, eu sou um... 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 Androide possuído por um espírito elemental do fogo, e o outro personagem é um rato que cabucina as outras pessoas. Rato mais educado. Beleza, bom. O... Dagmander... Ele... Olha fixamente pro GameStar. Pergunta... Por último, em... Nodropão, pra você. Temos um acordo ou não? Eu ajudo a derrotar a Helion, e vocês me libertam de minha maldição. Você responde, eu tenho off-action. Ah, tá, eu tenho off-action pra responder. Sim. É... Eu... Eu... Eu grito pra eles. Para! Eles tão tentando... Eles tão tentando negociar! Eu falei pra eles. Você falou em como? É, eu falei... Eu falei em como... Se eu tiver uma... Uma... Assim, eu tô tipo com as mãos erguidas... Saca? É... E tipo... Eu tô tentando mostrar que eu não... Que eu tô tentando parar o combate. Saca? Beleza. Ele se afasta... Pra trás... E... Vai... Ah... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste, vai. Se ele atacar... Aí já é outra história. Mas você pôs ele em calça curta agora, Marcelo. Por quê? Porque o Etin não tá... Não tá fazendo combinado. O Etin escutou isso e o cara olhou pra você e falou que tomeu. Exato. Não tem isso. Mas faz sentido, Marcelo. Depois da passagem dele. Se eu tiver um conhecimento de demais sociais. Estou andando atrás de Etin. Atacando suas espadas. E... Se virando contra ela. Uhul! Mais um pra bater no Etin. Uhul! Mais um. É só... Qual a altura desse bicho mesmo? Ele passa com um dos braços indo e voltando sobre ela. E acerta o primeiro ataque. Cortando a base da perna dela. Na segunda espada ele tenta enfiar na base da coxa e acerta. É bom negociar, viu? Tem mais doce. Derrubando. Ela vim de joelho. Ele aponta a sua arma pra ela. Percurando o peito. Caralho! Onde? Que ela colocou no chão. E aí... E aí... Ele borde! Nossa, já era. Ah, me dei um minuto. Um minuto para o mestre. Essa é uma hora onde eu sei que o personagem faria uma coisa. Mas eu vou tentar não fazer. Mas se eu fizer eu vou morrer. Então eu estou pensando aqui. Borde! A base da coxa dela. Deixando a espinha paralisada. Me dá uma calcanhada. Motherfucker, velho. Caralho, é aquela... Que isso? É o... É o... É o dragão da luta do bizonho que tinha um ataque pra cada dente, porra? E ela cai paralisada com uma das coxas totalmente sangrando e um furo que tira na barriga. E ele está parado olhando pra você. Mr. Sautor. O meu personagem está meio bobo, assim, do... Do... Do que aconteceu. Para, para, para. Ele quer negociar. Fala pro pessoal. Beleza. Bom, você tem que ir a gente fala no turno do outro, assim, uma frase ou outra. E eu avanço até aqui, tá? Beleza, galera? Eu estou avançando entre aqui e me entrepondo entre eles e o cara. Beleza. Não deixe o Bárbaro matar esse... Ah, você usou tua move, tua atriz, quer deixar uma reded, uma standard? Você pode? É... Sim, mas eu vou me mover até aqui porque o Bárbaro está em furo e pode ser que ele ataque o cara. Eu vou tentar me pôr entre ele e o cara. É, o problema é... O Bárbaro tinha atacado, gente. Não, tudo bem, mas eu prefiro que o Bárbaro me ataque do que atacar esse cara, velho. Não, beleza. Você andou 15, 20 e vai deixar uma reded ou não? É... Eu vou deixar uma reded se alguém atacar esse cara pra eu pular. E vai na frente. Vou tentar dar um grapple, um grapple. Aham, sim. Escreve a manobra só, incombativamente, né? É, seria um grapple. É, seria um grapple. É, seria um grapple. É, seria um grapple. Tem que a própria bicha tentou matar ele. Não entendi o... Não, ele está tentando salvar o cara de vermelho. É, eu estou tentando salvar o cara de vermelho. Ah, isso. Tem que tentar salvar o oitinho, cacete. Isso, aranha humana. Tá, deixou o Bárbaro de um grapple. É isso, Marcelo. Tá, isso. Beleza. Sabe, o que você vai fazer? Eu vou perguntar em Giant pra Gigante. Eu falo Giant. É, tá. Ela está no chão paralisada, né? Ela está meio babando ali no chão. Ela não vai ter muita chance de responder, não. E aqui essa paralisia? Para eu dizer, ela pode falar. Ela é só muscular. Pode falar, né? Pode. Pode não. Beleza. O que você vai falar, Léo? Você vai escrever? Eu estou escrevendo, pô. Vocês não sabem? Manda bala, cara. Pô, entendi tudo essas runas aqui, cara. Pô, entendi tudo isso. Quando for possível, eu queria pedir uma recapitulação aí. A nossa parte tem alguém social só pra ativar a cidade? Eu acho que não. Não, um anão é antissocial, né? O outro pode ser social. Eu sou antissocial. O meu carisma é 7. Eu não paro. Você é o mais social, Marcelo. É, porque eu acho que eu tenho carisma 12, sei lá. Eu também tenho 12, é isso? É que estamos em uma falha onde todo mundo é cruzão. Não, não, não. Eu tenho 10. Carilho. Você é, realmente, ele é bom pra você falar, porque você é claramente negociador do nosso grupo. Logue. Ela me responde ou não? É... Ela me responde ou não é uma resposta rápida pra ela. Eu quero te xingar da minha mãe. Ah, beleza. Mas escreve só enquanto isso aí. O que você vai fazer? Eu me movimento pra frente e puxo um scroll, falo umas palavras mágicas e toco em Volve e falo que a força de seus inimigos seja a sua agora. E eu castei Cat's Grace, né? Tem quem? Envolve, entendeu? A força de seus inimigos. Não, por um segundo eu achei que ele tinha castado Cat's Grace no Gigante. Eu ia bater no Thalys. Animal, que eu ia ler a dor. Só não tem o efeito em mim. Como é que eu coloco? Eu já vou colocar já. Tem spell aqui, cadê? Eu vou tirar um programinha, que eu tinha 3, agora eu vou ficar com 2. Essa é a casta level 5. Cat's Grace tá aqui. Ah, eu já sei o que põe. Fica tranquilo. Eu vou fazer 3, beleza. E eu falo em gigante pra ela, logo depois disso. Ah, ela já 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 o cabelo. Cat's Grace me deixa bem forte, velho. Beleza. No turno da The Reigns aqui eu recapitulo pra você, Eduardo. Agora, na sequência. Olha aí, olha a interpretação ali. Não, tá certo? Tá. Tem a massa pra frente. Isso foi por efeito já que aconteceu. Bom, Eduardo, vocês... Assim, eu me perdi, eu me perdi naquele ponto que a gente enfrentou aquela mulher que eu tentei usar charme. E aí tinha que ser a criatura do mal. Aí a gente enfrentou e acabou derrotando, não foi? Isso. Aí vocês só avançaram. Era da sala anterior. Tá vendo a minha esquerda aqui, ó? Vocês vieram de lá pra cá, cara. Ah. Aí aqui vocês encontraram esse alienígena de quatro braços que ele começou a negociar com o Greenster. E quando ele tava começando a falar com o Greenster, essa tinha apareceu da escuridão do fundo da caverna mais atrás. E encontrou com vocês ali. É isso aí. É isso. Agora, eu tenho uma dúvida. Eu tô me sentindo meio pacifista, né? Que eu tô falando ali. Eu, a pessoa, né? Assim, esse bicho deu algum sinal de mal, que ia matar a gente, comer a gente, alguma coisa assim? Qual bicho? Vermelho? É, o gigante. O gigante? Eu tenho algum motivo pra achar que ele queria me matar e me comer? É, daí sim. Daí sim, com certeza. Ah, eu tenho meus motivos pra acreditar que o Etin, sim, me mataria ou me comeria, é? Com certeza. Ah, certo, certo. É porque eu tava tentando sentir ódio aqui, mas eu não tava sentindo ódio do bicho. E aí, Richard? Ah, beleza. Tá. Então, a Drax desorientada, paralisada e thickness, como sei traduzir, não vai fazer porra nenhuma, né? Paralisia, você pode fazer teste no teu turno, esperar pra sair? Hum, no momento sim. Tá aí, o Etin, 3 funciona, vou fazer um teste de rolagem aí, só pra... Não, não, funcionou, já vi que meus danos todos subiram. Maravilha. É, cara, não pode fazer ação não, vai. E ela começa a falar em gigante, se debater e ofender você, ao que parece, pelo menos. A serpente. É, pergunto... Ah, uma das palavras que ela fala, você reconhece que é o nome dessa criatura que ela fala. Zygminder! Ah, a cobra vai... vai morder o... o Etin. Ela pode só se enrolar, no Etin, né? Vai morder, acertou, vai dar o dano, e depois vai dar o Grapple. E vai dar o Grapple. Ela tá morrendo, gente. Gente, pode parar de bater, ela já tá morrendo, né? A serpente vai subindo por aquela perna, já machucada, sangrando, e envolve-se no... dentro do corpo de Etin, apertando. Apertando, é, cara. Vai quebrando os ossos, ouve um barulho. Ai, que delícia. O Nauri de avança? Ela cai no chão, né? Mesmo paralisada, ela nem suporta o seu peso, cara, no chão. Detalhe que eu tava planejando já uma... 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 uma treta onde ia acabar minhas balas, e eu ia ter que entrar como tanque, porque eu ganho mais 4 de DCA contra gigante e tudo mais. Porra, nem deu bem graça. Só pra contar, já era pra ela tá pronta, já, tá? Se ela tá paralisada. Não, eu não vou nem fazer mais efeito, né? Vocês acham que eu tenho? Não, eu sei. Eu tô falando pra futura transferência. Então a gente vai perto com esse camarada aí, né? Que ele dá para a live. Eu avanço. Passa pelo... Ah, o Guinster... O Guinster conversou com ele, Marcelo, e sabe que aqueles corpos foram usados para tentar procriar. Esse é o Guinster que tentasse procriar. Ele falou em corpos. O Leandro tá vendo ele. Qual corpo, cara? Não fala aí, por exemplo. Que tá no meu ombro. O pai do Leandro, por exemplo. Eu tô louco pra matar esse pedaço. Me encanta aqui. Mas você não sabe. Vocês estão considerando que essa criatura vermelha é um inimigo? Eu tanto sei que eu vim correndo atrás desse criatura vermelho. Vocês lembram agora? É. Eu vim correndo atrás dele. Aí que o Guinster apareceu do nada. Tem toda a charme do fone. É. Pra lá em cima, é? Valeu. Aham. Eu avanço. A cobra já agiu. Beleza. Eu avanço. Pra ali. E falam... Onde estão os seguidores de Elion? Vamos acabar com todos eles. É você, criatura. Eu pergunto pra criatura vermelha. Ele responde. Ele vendo aí Tim. Se quebrando e caindo. Seu serpente. Ele responde. Não vou dizer que vocês vendo. Creio que você. Esteja matando. A última. Eles. Afinal, vocês chegaram até aqui. E o que faz aqui então? Flix? Bom, vocês vão todos parar o combate? Ou alguém vai atacar ela? Eu... Eu quero... Eu quero ser capaz de perceber... Como o grupo está reagindo. Esse Zagmander. Como é que vocês estão reagindo. O grupo ao Zagmander. O meu personagem está claramente. Não combativo. Tá. Na hora de você estar conversando. Você vai fazer alguma ação? Como estou aqui no combate? Ou não, Cass? Eu queria me morrer. Deixa eu ver. Mas eu acho que eu só consigo chegar aqui. É terreno difícil. É. Você vai estar andando passando do lado do corpo, né, cara? Uhum. Eu consigo chegar ali. Beleza. Vocês veem a cobra se envolvendo no corpo da Aitin. E o... Na hora de ir passando por cima, cara. Beleza. Mais alguma coisa? Só isso. Opa, foi mal. Opa, eu passei. Eu passei do que? Isso aí. Eduardo, seu turno. O que você vai me fazer? O que é que eu entendo dessa criatura? Assim, eu vou tentar recapitular de novo, né? Porque eu estou tentando entrar no clima. Tá. O que faz? O que você está negociando? Ela está conversando com seus colegas, né? Ela tentou conversar. Ela acabou de falar em conta. É. Deixa eu me lembrar aqui de uma coisa. Teve aquela situação. Aí nós avançamos. Aí a primeira coisa que nós vimos foi o Zagmander. Isso. É... Você tem uma imagem do Zagmander aí, meu? Tem. É só isso aí, peraí. Eu tenho aqui. É só essa que eu entendo, né? Ah, tá. E aí... E aí o Zagmander tentou estabelecer uma conversa logo de começo, foi? Uhum. É... É possível me relembrar o que foi que ele estava conversando? Conversando? Ele estava falando num tipo de acordo, uma negociação. Você percebe isso? Você entende que pelo fato de seu companheiro não estar avançando para quebrar o pau em cima dele, que eles estão tentando negociar. Aí você não sabe exatamente o que, né? Ele falou agora, na sua última frase, né? Que ele não é um servidor de Elion. Mas você tem a chance, acabou de bater ali. E tem a chance de seguir batendo bicho ou não, né? É possível. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou manter a Fúria e vou usar um poderzinho novo do boneco. Pode ser? Qual que é o poder? Voar. Voar? Então tá. Beleza. Escreva como isso acontece e qual que é o poder do Silvio que ele fez? Ele segura o martelo e de repente dá um... O que é o martelo e joga? Eu fico muito bravo, cara. Hã? O que é o nome do poder do Silvio que ele fez? Eu fico muito bravo, cara. Só que, ó, depois cria direito esse efeito. Eu quero dar uma lida nisso aí, cara. O que é exatamente o nome desse efeito? É... Qual que é o nome do poder? Ragingflyer. Tá, beleza. Vai descrever ali. É... Eu seguro o martelo. Ainda em Fúria. E fica aquele vento estilo Dragon Ball Superman. E ele sobe 30 pés. Acho que não tem nem isso de... Tenta na cabeça da cabeça. Tenta até a cabeça. Quer dizer... Se não tiver pedra, né? Ele não aprendeu a controlar o poder. É, é... Boa ideia, boa ideia. De repente, se eu me bater com alguma coisa, é porque eu tô aprendendo agora, né? Ai, meu Deus. Agora ele pode dar... Agora ele pode dar carga voando. É... Tá, mas você tem que ter... Não, 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 não. Você tem que ter Raging Leaper, velho. Tem Raging Leaper. Peguei, peguei, peguei. Eu peguei... Peguei como poder extra no quinto. Eu deixei o poder do quinto aberto, porque eu não sabia o que eu ia fazer com o boneco. Ok? Tá. Depois eu não vou verificar mesmo. São dois Raging Power diferentes, né? Isso, isso, isso. Porque eu vou explicar resumidamente. No quinto eu não peguei nada, porque eu não sabia o que eu ia fazer com o boneco. Aí, agora eu resolvi comprar... Você não mexeu ainda no boneco, cara. Esse é o problema. Agora tá mexido. Mas no quinto eu não mexi. No quinto, quando eu cheguei no quinto eu não mexi. Não, tem cinco ainda, cara. Tá, beleza. Aí nós fazemos depois. Nós não passamos pro sexto? Tá, você vai voar a sua velocidade... Nós passamos pro sexto, não foi, ou não? Passaram pro sexto, você tá no quinto, cara. Eu tô no quinto? Ah, faltou meu ponto de vida. Ah, mas eu comprei o poder, esqueci... Ah, certo, certo. Subiu 30 feet, então, pra cima. Se não tiver pedra, né? É realmente um drone. Hum, aí fez o barulhinho de vento. Como é que teu personagem voa, cara? Explica. É uma coisa que aconteceu no momento de fúria. De repente... E o cara subiu quando fosse um foguete. Eu acredito, né? De repente eu tava puto quando ele levou a massa, cara. Exatamente. Voar a base da... É... Base da raiva. Voar a base da raiva. Tá. Beleza. Tá, cara. Se você dizem que ele começa a limitar, assim, além de pegar fogo, ele começa a... Né? A arma dele pega fogo, ele começa a limitar também. Beleza. Sobe 30 peças. Fica lá no alto. E aí eu encerro minha ação aí. Tá. Põe teu rage, gasta o ponto. Agora... Pera aí, rage... Gasta o rage lá. Pera aí que tá passando o carro do lixo aqui. Como é a pergunta? Significa que você vai cair na próxima rodada? Enquanto eu tiver fúria, não. Enquanto eu tiver fúria, não. Uma vez por fúria, eu posso voar até 30 pés. É, só que... Conte a fúria. Senão vai ter uma... Pá! É, tipo isso. É, tipo isso. É claro que tá uma pirada. Pode ser bom, tá? Beleza. Conor, seu turno. E aí? Eu... Mudei o alvo. E vou gritar agora pra todo mundo. Tipo... Saiu da frente, nesse filha da puta! É, cara. Você tem cover, né? Pelo menos. Você tem dois batinhos na frente. Beleza. Eles não te dão cover, mas os dois na frente. Não. Vem, cara. Eu tô passando... Eu tô forçando eles pra frente pra poder passar. Não sei se eu vou rolar uma coisa pra isso. Tá. Tá. Bom, você vai se mover ou não? Sim. A ideia é me mover pelo menos sai-fixo. Faz o push. Por isso que eu falei. Eu vou forçando ele pra tentar passar. Por onde você me dá sai-fixo? Você pode passar por cima de mim, que eu sou small. Não precisa se portar, não. Tá. Não, vou dar... Não, vou dar... Não, vou dar... Não, não pode parar no mesmo tempo que você. Não, vai ser 10 feet. Você vai passar aqui, ó. Tá vendo onde eu mandei? Ele passa pra baixo. Beleza. Não. Só se o... Diogo falasse. Não, não deixe ele passar pela... Tipo, eu vou falar o seguinte. Eu te dei uma rasteira. 7, 7, 3, 7, 3, 7, 7, 2, 9. Não é muito bom, não. Não, não vou. Vou gritando. Sai da frente. Sai da frente. Uma saia esfriada de uma puta. Ah, ainda posso pegar mais isso. Tá, eu não vou. A arma tá apontada, mas eu não vou atirar com eles na frente. Por medo de machucar eles no processo. Tá. Cara, você tá tipo apontando, passou os dois pequenos e tá apontando. Sai do 3. Sai do 3, exatamente. Tá, tá no raste de ar. Então, assim que a condição... Assim que abrir, vai voar mal. Beleza. Deixa eu passar meu turno. Tá no segundo. Bom, você viu isso acontecendo. O cara passou do seu lado, que tava enqueirado na parede, cara. E ele tá com a arma babando ali, cuspindo enquanto fala. Eu tô caindo com a guia da barba. Sim, eu tô cuspindo tudo mesmo. Tô, não. Enquanto ele tá falando pro drone, que dizem que você te mover. Eu olho pro Conor e falo com a maior diplomacia do mundo. Nesse momento, sem reforços, qualquer aliado vale. E eu reforço a última frase. Qualquer aliado vale. Não, meu pai. Ele não matou o seu papai. Ele matou o seu papai. Ele matou o seu papai. Tá escrito na... Aí eu olho pro bicho, olho pra ele de maneira bem heróica. Tá escrito, ele matou o anão na testa dele. Olha o buraco no peito. Eu falo, falo, pare de tomar assuntos precipitados. Agora não é hora de cavar. Eu não quero sair vivo daqui. Eu quero sair vivo, então me ajuda a matar esse filho da puta. Eu falo, eu falo em Adão pro Conor. Eu falo assim, te ajudo, claro. Assim que a gente usar ele, usar, que ele seja extremamente útil. Eu terei o maior prazer que você corte a cabeça dele. Só que o seguinte, seja esperto. Ele que foi frio e calculista, usou o corpo do seu pai, use ele. Ele é útil pra gente até agora. Talvez ele seja mais útil morto, vamos descobrir. Não, não é. Ele pode me dar acesso a terminar com ele, ó. Eu vou meio que, vou dar um berro pra criatura, então, tipo, com a sutilidade pra nós agora. Pare logo. Beleza. Você quer deixar alguma rede de action? Continua. Não, não, eu falo pro Diogo. Tá no turno dele. A tua tá no Reddit. Faltar usar no pre-action pra falar. Quando eu tentar acalmar ele, provavelmente ele deve ter notado que eu tô, tipo, pacífico. Eu meio que vou caminhando pra frente dele, assim, sabe? Eu recomendo você usar aquele cuspe lá, se me der a paralisa, eu recomendo você usar. Tá? Pra eu poder continuar sem sair do personagem. Vai conversando de maneira despretensiosa e caminhando, assim, tipo, ah, mas não é assim e tal, mas você vai caminhando de boa. Exatamente isso que eu falo e vou parar ali, do lado do mal, gente. Tá. Irma da gigante. Vai subindo na perna da gigante, foda, ele tem boost pra isso, cara. Tem 25, né? É isso? Exato. Exato. Beleza. E além disso, eu deixo uma rede de... Ele vai com a saquinha de rato dele subindo pelo pé recém-morto da gigante. Cara, eu vou deixar uma rede de action preparada. Se o Conor fizer merda, é a unha, tipo, eu vou pôr ficha. Beleza. Mas se ele colocar a mão na cabeça e perceber que a gente usar esse bicho é melhor, eu não vou fazer nada, entendeu? Beleza. Então, é o que eu tô falando. Se vocês tiverem com o pé paralisar alguma coisa do gênero, né, pra seguir o personagem seria a melhor opção. Porque eu poderia pensar com calma mais tarde. Agora eu tô numa situação de ver vermelho mesmo. Eu acabei de ver um cadáver lá. Tá. Posso passar teu turno, então, Diogo, é isso? Eu já falo assim. Tá. Quando... Depois que... Wolf sobe na perna na IT recém-morto de uma serpente que tá quebrando ela cada vez mais, vocês não veem aquele barulho sintético de estática de monitor ligando. Tchum! E vocês veem um desses monitor se religando com a imagem do Deus. Acho que só o Thaly vai ver. O Thaly olha e vê isso acontecendo. Eu, no máximo, vejo iluminação. O resto não vejo nada. E ele olha pra você, Thaly, e fala... Vocês estão acabando com meus planos. Eu tenho um objetivo muito maior do que vocês podem imaginar, seus verbis. Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas, aparentemente, ele não faz nada além disso. Por sua vez, Zagmander estava recuando, né? E se vem em volta por vocês, ele responde a Conor. Fala assim. Eu acho que eu acabei matando alguém que você gosta, não é mesmo, meu amigo? Você parece que tá bem bravo. Nossa! Quais desses corpos eram do seu pai? Esse aqui... Tá do meu ombro. É, o nariz tava carregando. Eu saí vazado na hora. Só cuspiu o sangue. É, eu me lembro dele. Essa etim que vocês estão pisando agora, gostava muito de torturar. Ele foi uma aula difícil de Helion quebrar. Tá vendo o braço dele direito? Computado? É. Ela fez isso com uma corrente, envolveu no braço dele e torceu. Eu posso não ser amigo de vocês, seus sacos de carne, desse mundo séptico. Mas eu tenho meus objetivos e tomado quando preciso para me apropriar e perpetuar a minha raça. Derroto em combate aqueles que desejo. Mas... Fui aprisionado neste mundo. Esses grilhões que estão em meus braços, eles me foram colocados. E se vocês nos removê-los, eu prometo, lhes dou a minha palavra, que irei ajudá-los a derrotar este que se chama de Helion. Vocês não parecem estar na melhor forma para fazer isso, pode-lhes fazer isso. Se é esse motivo. É o jogo da torre. Não, pode ser, pode ser. É, eu vou rolar um face-motivo também. É. Todo mundo vai rolar, eu acho. Tá. Peraí, peraí, peraí que minha rolagem fez um motivo todo especial. A minha é ridícula. Eu tenho menos de quatro, cara. Racial. Prociso. Tá. Na hora de ouvir, vocês acham que ele está falando a verdade, cara. Vocês não sentem ele te estudiar quando ele fala isso. Verdade. Cara, o Vogue adora uma situação onde um inimigo se... Eu estou falando errado, cara. Estou ali com o Leandro falando. Maravilha, então. É, até pela tua natureza, você já fez a região também e tal. Assim, você já ouviu falar... Quem tem nole de louco é só você? Acho que saiu. Eu acho que o... O Kali pegou, né? Rola o nole de louco aí, então, Vogue. Principalmente que você dispara na torre, né? O que aconteceu? Todo mundo vai cagar? Não, cara. A gente está conversando, cara. Desculpa, desculpa. Não saí, não. Ah, tá. Tá bom. Não, então, beleza. Você consegue rolar o nole de louco com o nole aí na torre? Beleza, claro. Esse bicho é um demônio, né? Eu tenho o knowledge plane. Não, não é o demônio. Você já rolou isso no knowledge plane, já. Ah, tá. Acho que foi antes, né? Antes de você jogar a colher, se não me engano, tá? Tanto o Vogue, quanto o Tali, né? Ou o Tali ouviu falar aí, conversando com a... Jim Vaia e o Vogue, ou pelos seus colegas, né? De pouco, sabe? E se trata de uma lenda aí, né? O Tali ou essa criatura vermelha, o demônio vermelho, que rouba a alma, que abdua os habitantes, né? Mas ele é muito tido como um espírito, uma coisa que acabou agora aqui. Agora vocês estão vendo ele, né? E ele fala essas palavras, se afasta para trás, do lado da cobra, e permanece com as espadas em punho, com a história em punho, parada. Christopher, seu filho. Espera aí, galera. Tá, é... Eu tô... Entre o... Eu tô entre o... O... Ah... Devia ter uma rolagem de, tipo, deixa eu ver quanto se o meu personagem vai tentar ser bondoso. Rola um D100, cara. Decido, faz a porcentagem de CK e o Rola um D100. É... Deixa eu ver aqui. É... É... É isso mesmo. Ele vai fazer o que eu sou uma idiota, né? Ele vai caminhar... Na direção do... Do Connor. Ele vai se pôr, assim, exatamente na frente da arma do Connor. Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Connor, o seu prudente já custou mais dos seus aliados do que eu deveria. Larga a arma agora. A gente precisa negociar. Rola um... Mais que eu, hein? Intimidante. Nossa, cara. Eu quero ver o que vai rolar nessa cena. Porque você, sumido, falar exatamente isso vai dar uma treta, velho. Nossa, cara. Exatamente. É... É... Quem tem diplomacia? Cara, é... Nossa, a diplomacia tá feia, hein? Rola intimidente. É intimidente. É intimidente. É intimidente. E não agressivo. Aí eu... Eu rolei na torre, desculpa. É... Rola que o intimidente rola contra o que, normalmente, cara? Contra o... Não, não. Intimidez. Rola contra... 10 mais o Rick Dye que não passou, né? 10... 10 mais o HD mais o Wisdom, né? 10 mais o HD mais o Wisdom. Cara, tem um... Não passou, não passou, não passou, não passou. Tem um negócio muito importante que pode ter pecado a gente e ninguém tá prestando atenção. Eu tô na frente da arma do Connor. Que raio é essa aqui em cima, cara? Na parulia? Na parulia? Na parulia? Na parulia? É um filme super bem, cara. É um filme super bem. Que raio de símbolo. Eu vou passar melado. Que raio de símbolo é esse? Você tá olhando, você viu um S na parede, mas na verdade é uma... Alguma letra. Realmente, fala. Eu não li na descrição pra vocês, né? Não. Cara, tem isso aí? Eu choro que eu tô falando. Ele fala ainda que Vicky enxergar as paredes, entre essas manchas, as paredes da caverna, palavras estranhas foram arranhadas na pedra. É um S, arranhado na pedra. Eu olho, olho, vejo que é só uma coisa arranhada. Bom, é a coisa mais importante pra lidar com isso, né? Não é uma ronda mágica, nem nada. Eu venho até aqui, enquanto eu retiro a minha faca, que me permite retirar melhor os componentes... E a minha lupa, na outra mão, né? Retirar melhor os componentes mágicos dos corpos dos meus inimigos. E enquanto isso, enquanto me agacha ali com a faca, com a lupa, eu olho pro... Pra esse Zegmander, que falo na língua de Andorfen, ainda meio arranhando, porque eu tô aprendendo com aquela língua, né? Aquele sotaque muito forte. Zegmander, o que você tem a oferecer pra nós, grupo, se não... O anão louco, ruivo, vai brigar com você. Você fazer coisa no corpo do pai dele. Eu ofereço minhas armas, ele fala em Andorfen também. Para derrotar o que tem atrás daquela caverna. E ele aponta uma das espadas pra cá. Eu falo em Andorfen pra ele. Por que que eu não falo? Ah, eu consegui ver. Por que que eu não falo? Bom, como eu falei antes, alguém me avisa quando puder ficar em reação a ação do... Dá um bala na cabeça do que isso. Não, não, eu não vou fazer isso. Se fosse antes de ele ter voltado e ajudado, provavelmente seria isso mesmo. É, mas eu tô exatamente no seu frente, cara. Beleza, ele vendo a situação, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter um trigger aqui, ele vai falar uma última fala. Deixa eu ver. E aí Obrigado. E ele vai dar o Knoth. A serpente tem um ataque de oportunidade nele. Você vai querer usar esse ataque? Cássio. Ele tá fugindo. Outro modelo, não é? Eu falei anão. Eu falei anão. Posso falar uma frase? Tá, vai. Última frase. Pô, eu tinha um Red Dead Action, cara. Mas não tá no... É. Teoricamente não, porque o Conor não atacou, né? Normal, o maior namorado. Tá. É... Ele viu a oportunidade e... A hora que ele... Começa a se virar pra se mexer e tá dando as costas assim, a cobra se enrola assim, separa a cabeça e eu ergo a mão. Ok? Então não faz... Deixa ele aí. Corre pra cá e... Corre pra cá e... E... Qual é o... Qual o problema, cara? Pô! Ele vai nos ajudar. A nossa reação vai ser... A nossa reação vai ser... A minha reação com o negócio de uma estrela vai ser daqui a dois anos. Porque eu tô vendo. Daí... Daí... Eu... Já precisa seguir uma certa ordem de... Padre... Tá estável no chão. E a cobra? O... O Thalio tá patiando, né? É. Não, não, não... Ela tá meio paralisada. Eu ia descrever... Eu ia descrever... Eu ia descrever isso, né? Eu ia descrever isso pra... Pro... 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 Eu... 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 Eu ponho dois... Eu ponho a minha ação, né? Tava na minha outurna. Eu só falei, mas... É... Eu ponho dois... É verdade. É verdade. Eu ponho dois paninhos nos ouvidos. Porque eu sei que o Conan vai gritar pra caralho e eu preciso de atenção pra trabalhar. Pega um frasquinho... Pega um frasquinho e eu sei que... É... Sangue de gigante etinho colhido vivo ainda tem mais valor mágico. Passa a faca no pescoço dele enquanto o sangue dele escorre. Começa a fazer um tourniquete ali e beleza. É. Passa... Não. Passa a faca no pescoço. Passa a faca no pescoço dele. Você pode ir direto no negócio. Eu sou o Snake e o Tali também pode ser frio. Tá. Aí, Snake. O que gente faz, Katia? É... Já que... Aliás, eu tenho que dar um ponto heróico pro Leandro. Se ele interpretação, galera, ele tá seguindo o que eu não faria mesmo. É... Opa. O que você tá falando, Tali? Qual o problema, Tali? Você tava me respondendo. Eu já te respondi, ele é a chave pra Hélio. Mas por que só com ele poderia me juntar? Ele é pra Hélio? É. Vem cá, a gente não tá mais rodando turno de combate, né? Você sabe... Você sabe... Eu sabe que o Tali parou, ele é pro lado. É... É... Então, eu me agacho... O nome disso, cara. Oh! Mano. Você vai perder todo esse sangue, né? Conte poucas palavras o que você conversar. É... Nós vamos encontrá-lo no lado dele. Ele tem um plano pra encontrar a Hélio e matá-lo. Ótimo, porque aqui eles estão ouvindo. Obrigado. Tá ouvindo o Bando? E avança um pouco, filho, pra ver... Tá indo comandar a cobra. Adi. E aí? É um CR-6, não. Tenho... Ah, tirei em cima, cara. Em cima. Caramba, velho. Ah, cara, é metade químico... Não, metade mágico, metade químico... Um terço... Um terço... Mágico, um terço químico, um terço couro, vai. Couro? Ah, bom, pode ser. O cabelo dela, né? Faz uma cadeira de... De etinho. Legal. Ah, falando nisso, deixa eu ver o que ela tava usando, né? Quer dizer que o Tali não só colocou o garganta dela, mas quando ele fez o escalco dela. Sim. Ótimo. Eu ainda quero reagir a ação do Marcelo. É, tipo, não tão passando a soldados aí, né? Ah, então... A ideia que passou na hora que conversou, né? Não, eu avancei a ver alguma coisa mais aqui. Tem 60 de Dark Vision. Dá pra ver. Você consegue ver que isso se dá numa boquinha estreita ali. Continua tortuosamente. Vou mandar a cobra avançar até aqui, só pra desencarga. Tem mais aqui uma rodada, três rodadas, pronto. Você vê mais um corredor estreito e tortuoso à frente. Você abre um pequeno bolsãozinho, cheio de calabitice, e as marcas se intensificam ali. Você vai andando pra cobra, no escuro, e você vê aquela tinta que foi usada pra fazer aquela cena em cima dos corpos, que brilha florescentemente, verde, no escuro, mas que ao ser focada pela luz da tocha de vocês, ela se torna um off, vermelho e escuro. Mas, porque quando a cobra, no escuro, você vê as marcas, as garras, referidas ao deus Helium. Entendi. Entendeu? Não passei a ferir. Então, eu avanço mais um pouquinho. Eduardo. É, quando o pessoal relaxou aí, eu decido e já tive a fúria. Tá. Bom, gasta mais um de fúria, porque senão você cai, né, cara? Você viu 30 fitos. Aliás, nem tem 30 fitos, né? 5 pés e 5 metros é quanto eu ator a caverna? Você perdeu uns 15 fitos, se eu pesquisar. Tá. Você andou 15 pra cima e 15 pro lado. Você caiu 15. Certo. Eu vou descer, eu vou descer à frente. Pode ser? Pode tentar rolar um acrobáticos aí. Tem acrobáticos? Rola um acrobáticos aí. Se você quiser, você pode cair sem gastar fúria, cara. Ah, skills. Ah, você cai sem gastar fúria, se quiser. Ok, ok. Então, beleza. Você cai assim, dando uma roladinha. É, você estava 15 fitos pra frente. Você cai aqui, na verdade. Porque o tempo é alto. Já caiu. Começa que eu turno aqui. O que é SS? Snake? Constrictor? O que é isso? Eu não me lembro, não. Puta, velho. Você estava jogando, cara? Eu cheguei um pouco atrasado hoje. Quando eu cheguei, vocês já estavam jogando. A cobra veio depois, Eduardo. Eu estou com dificuldade de lembrar. Foi a primeira ação. Foi a primeira agilha. Depois não tinha chegado. Foi uma cobra que eu invoquei. Está de boa. É a cobra do Nauri. É a cobra do Nauri que saiu do corpo dele. A cobra do Nauri. Eu posso me mover, correto? Ou não? Pode. Eu vou me mover um pouco mais pra frente, então. Beleza. E encerro aí. Beleza. Quem? Perception? É o drone. Fala o Perception na torre. Leandro. Oi. É o seu turno, cara. Beleza. O alvo já está marcado, né? Eu vou dar um soco na boca do Grimper. Furco? É. Como eu não quero matar ele, vai ser um soco só. Eu vou rodar no meu ataque puro, porque o resto aqui provavelmente vai dar um dano maior. Pode ser? Aham. Deu bem, né? É. Mais seis, mais mili. Não, mili, na verdade, né? Mili. Eu tenho que achar. Então, deu aqui. Eu acho que eu não acertei. Não. Despertou na armadura dele, né? É. Pegou na boca, mas pegou na, não sei, a espaceira que ele tem aí. É, então. Eu fiz isso. Só vou cair o olhado, tipo, perdido agora. Não saber que pouco faço. É, aquele olhar de decepção no Conor. Meu personagem é completamente... É, eu entendi que eu quase sei esse motivo, cara. Ele não entendi decepção. Inclusive, essa coisa é mais difícil de interpretar no meu personagem, porque eu tenho que considerar qualquer informação de sentimento que tem espaço. Tá tranquilo. Você está fazendo mais alguma coisa, Conor? Não, nem sei o que fazer, cara. Só cai no chão. Tá bom, você vê bem essa cena. Você tá olhando ali, tentando um molho no Conor, o outro no Alien, né, cara? Você vê a cena acontecendo aí. O que você vai fazer, Diogo? Você aí? Cara, eu tô pensando, velho. Que situação escrota, cara? Cara, não adianta correr atrás do bicho, o bicho já sumiu. Eu olho pra galera, tipo, e falo... Esse cara não vai ser aceito por ele ou porque ele mesmo viu que ele tentou o trair. Então, vamos nos focar no que importa, vai. Eu olho meio cansado, sabe? E falo, pra onde agora? Eu olho pro palha, que teoricamente eu olho pro perjuízo de uma figura demais de liderança. Eu olho pro palha, e eu vou te embora. Todo mundo fazer um teste de inteligência na sua rede, por favor. Tá, porra, rapaz. Nem... Deve ter tirado um ou dois, com a minha sorte. Conor. Eu. Você, cara, tipo, parado, assim, deitado, né, fez de ilusão. Você lembra, tipo, sabe, que você, assim, você faz meio que um prêmio, né, cara? Não dizer um prêmio emocional. Sim, eu tava em fúria, exato. E essa fúria de encadeou, você lembra que lá atrás, quando vocês teceram de cima daquele local onde os robôs ficaram, é, tá passando na sua cabeça tudo o que aconteceu, sabe? Aqueles robôs no buraco, vocês teceram a escada, vocês abrindo a porta, e você se lembra que uma das portas não foi aberta, né? E ficou fechada dentro daquela estrutura. Tem sentido ou não te dizer, assim, sabe? Aquela coisa específica de fazer alguma coisa. Essa porta, eu lembro dela, eu lembro que nenhum dos meus cartões passavam. Mas a gente se lembra que vocês acharam um cartão no quarto da... Mas é, ele não sabe. Não sabe como eu. Ele, mas ele tava lá, eu acho. Ele tava junto, cara. Tava? Tava. Eu só, eu só, eu só, ele tirou 20 ali, eu vou dar esse boi pra ele, entendeu? Tá bom. Eu não, eu não caí deitado, tá? Eu caí ajoelhado. Mas você lembra, tem aquela visão, assim, na sua cabeça. Eu vou olhar pro Thalyn, só falar, me dê o cartão. É, impressionante, só pra fazer um paralelo, é que lá atrás, eu falei isso na última sessão, que eu participei umas quatro vezes que eu precisava da porra do cartão pra abrir e o Léo, tipo, ficou mó ignorante comigo e não abriu a caralha da porta. O cartão? O marrom, caralho. Não, não é marrom, não. Não é o marrom, não. Não é o marrom, não. É o cinza. É isso. Ah! Eu tô olhando o marrom. Não, mas pegou meu cartão marrom e não abriu a porta. Ele fala isso enquanto a mão dele tá vermelha de sangue vertinho, assim. É, eu lupo na barra, eu lupo na barra daquele negócio que eu tenho. É, eu lupo na barra daquele negócio que eu tenho. O monitor sussurra pra você em Andropan. Pode ir fazendo as noções de vocês aí. Então, me dá o cartão. Então, eu lupo as mãos de sangue na barra daquele negócio que eu tenho com ferramentas, assim, né? E falo, mas é claro, eu vou abrir a porta. Que porta mesmo? Me dá o cartão agora. Eu olho pra ele assim, por que você vai me cagar? Você viu o que vocês acabaram de fazer comigo. Eu não vou falar de novo. Você vai me atacar por causa de um cartão? Não, eu vou te atacar porque vocês me pediram de ter minha vengança. Enquanto ele termina de falar isso, você termina de quebrar, Marcelo. Eu não te impedia nada. O Thalian lupiu também, né? Cara, eu tô imaginando o Conor, ele vai entrar em fúria de novo. Caralho, eu não quero que isso aconteça. Bom, eu não vou repetir. Eu olho pro Conor e falo, meu amigo, se você levantar a mão pra ele, você vai morrer. Eu peguei o cartão, eu guardei esse cartão cinza justamente porque você e o Drone costumam abrir portas sem se importar com o resto do grupo. Sem que tratar o mínimo de estratégia. Então me deixe lá e morrer sozinho. O problema é meu, se for morrer sozinho ou não. É o que? O problema é meu. Eu guardo. É o que? Eu ouvi meu nome, é o que? É o que? É o que? Beleza. Eu falo, não, Lidio, vamos terminar de explorar aquilo. Depois nós voltamos a abrir as portas que se não ficaram pra trás. Nós temos aquele corredor pra ver. Eu só vou avisar, só vou falar uma coisa pra você. Em algum momento você vai precisar de mim. Nesse momento, não se preocupe que você não vai ter meu suporte em algum momento. O meu personagem tá pensando. Deixa eu me ver. Eu posso contar com você. Tá naquela posição de pensamento, ele vira e fala. Na verdade, eu acho que o anão sugeriu o melhor curso de ação no momento. Talvez, talvez, talvez você tenha razão, Grinster. Mas talvez você tenha razão, Grinster. O problema é como ele faz isso. O problema é ele não respeitar a opinião dos outros companheiros aqui. Se vocês têm medo de encarar o que tem na frente, o anão não é meu. Mas isso é informação dada, já. A questão não é essa. A questão é que eu ficaria muito mais seguro sabendo que a gente já tá consciente de tudo que tá pra trás. E tendo recolhido o máximo de recursos que a gente puder antes de ir pra frente. Já que a gente perdeu um aliado importante. Tá, mas... A gente também vai deixar pra trás esse corredor. Você quer voltar tudo agora? Vamos ver o que tem ali e depois a gente volta nas portas que ficaram pra trás. Aí eu olho assim, mas se for parar pra pensar, brother, é melhor voltar e abrir essa porta e já eliminar o que tá pra trás do que a gente ter que andar pra frente e a gente não sabe o que tu tem, sabe? Tipo, vamos matar isso logo. Mas vocês acham que pra lá é pra frente? Eu acho que as coisas estão pra frente. Não. Enquanto vocês estão conversando, você termina de pegar o corredor do retinho, você vê que existem dois traços de poções de uma bolsa dentro da cueca na autônoma dela. Eu tento identificá-las enquanto eu tô conversando. Ele conhece, são poções de cura, cara. Tá no parcheio. Ele conhece poção de cura. Eu dou uma pro drone e uma pro grinser, que parece que tá mais ferido todo do lado. Então peguem aí, drone e grinser, uma poção de cura moderante, cada um que tá no parcheio. Eu falo... Eu falo assim, bom, se vocês querem voltar, se a maioria decidiu isso, a gente volta, claro. Sim, vamos abrir logo essa porta. Tá, vai ser interessante. Eu peguei. Não, se o Tali falar pra você, o Tali tá te entregando alguma coisa, Eduardo. Pode perguntar. Eu tô te entregando uma poção. Olha, bom, drone, pode falar comigo. Com o Tali, né? Poção de cura? Sim, é uma poção de cura, mas guarde pra uma situação de desespero. Essa é a mais forte. Ah, tá bom, tá bom. É, Gui, só pra saber. É, o... Eu vou seguir eles, Gui. Se eles quiserem voltar, eu vou seguir eles, tá? Beleza. Ah, o... O Tali conversou em Androfã com o cara. Então eu tô consciente da conversa dele. Tá, se você ouviu, por isso... Quem foi que conversou com o bicho de Monte de Braço? Ah, o Tali começou a falar em... Em algum momento eles mudaram de idioma e... E aí a gente não acompanhou mais nada, né? É, e aí eu não acompanhei mais nada. Não, ele conversou com o cara em Androfã. É, mas parou de aparecer a... Parou de aparecer a... Parou de aparecer a tradução dele. É, na verdade ele falou em Androfã e eu coloquei em Giant porque eu errei. Você sabe isso. Deixa eu ver se consigo compartilhar com você, né? Como é que dá um whisper nisso, viu? Botão direito e o whisper. Na cara de um jogador. Da portão. Na cara! Ai, caramba. Beleza. Que foi, né, Marcela? Ah, tá. Então não faz nada já. Foi isso que a criatura falou em Androfã e pra vocês, tá? Beleza? Tá ou não? Não, não. Pro Tali e você. Tá, então o meu pessoal está consciente. Tá, então ele... Ele realmente está... Ele realmente está procurando, né? Eu acho melhor... Tá e... E... Vamos lá então, Gris. Do dia, sei lá. Beleza. Tá, galera. Estou precisando muito ir no banheiro que eu estou tomando uma timação até agora. Vamos fazer uma pausa de cinco minutos agora? Beleza. Não, tudo bem. Mas por que jogar copo no chimarrão? É cocô, cara. Fala a verdade. Não é, não. É mijar pra cada um, cara. Daí eu vou tomar um cigarrinho, já volto. Cinco minutos, tamo aí. Beleza? Beleza. Cigar é cocô. Cigar. Beleza, galera. Já bora o tempo. É treta. É treta. Eu não vou pra lugar nenhum, né? Que eu vou esperar pra comer. Eu vou gastar os pontos heróicos do meu personagem pra trocar a raça dele. E tu é o que atualmente? Tu é o que? Eu sou um androide. E quer ser o que? Eu vou ver se eu consigo... Eu vou ver se o Gui aceita a lógica do meu personagem virar... Virar... É uma raça que chama Ifriti. Não é Efreti. É Ifriti. Ifriti. Que tipo de ceia é esse? Ele é um elemental do fogo. Eu tenho que pedir pra fada. É, eu tenho que pedir pra fada. Meu marido vai crescer. Refriti. Eu vou virar um garotinho de verdade. Tá pegando fogo, bicho. Já volto. Que treta louca, viu? Voltar o caminhão pra... Pra abrir porta. O mestre foi a voz da consciência. Aê, você esqueceu coisa. O Will... O personagem tá falando isso porque ele sabe que... Pra frente tá o Elion. Ele prefere... Ele prefere... Ter o máximo de recurso possível... De enfrentar essa criatura. É bom. Apesar... Que talvez... Se o Gui... Vai entrar em praia eu vou ter. Talvez fosse bom... Usar a regra do 2ª edição pra Folha... Mas eu não consegui convencer Gui, não. A regra lá é o seguinte... São 3 rounds de fúria por 1 de descanso obrigatório. Eu falei, mas ninguém ouviu, né? O que o grupo decidiu? Voltar então? Vamos voltar. É... A voz da consciência mandou voltar. Na verdade, deu uma dor de barriga. Falou, meu... Meu Deus... Ah... Preciso de um banheiro. Eu acho que eu vi o pinículo lá atrás. É verdade. Tem uma privada. Tem um pinículo lá atrás. Tem papel também. Assim fica mais fácil. Aqui não tem nem papel pra limpar a bunda. Usar a tevinha é duro, né? Usar a areia aí... Sem papel, sem folha pra usar... Não tem papel, não tem folha... Fica difícil. É... O problema é que eles usam umas pedras pra tuba, né? Não dá nada pra mim. Cu de aço. Cu de aço. Cu de aço é nome de filme, né? Eu não aguento. É um bom nome pra filme. Pra um filme não pornô, inclusive. Cu de aço podia ser um filme de kung fu. Muito comédia, tá ligado? Ou pornô. Ou pornô. Mas pra pornô... Pra pornô seria um nome muito comum, tá ligado? Agora pra um filme de kung fu... Seria interessante. Cu de aço. O cara... O cara faz golpes com a bunda. Tipo assim... Tipo assim... E olha que já tem loucura do tipo, né? Porque tem aquele filme... Tem aquele filme que o cara tem um golpe no mamilo, né? Ele treina o mamilo e o cara não treina o mamilo. Aí quando ele faz o golpe no mamilo do cara, o cara se arromba. Já viu esse filme, não? Não. É um desses filmes. Cara, que nível pareceu, velho. Eu acho que eu já assisti esse filme e é algum tipo kung fu... É tipo um kung fu... É tipo um kung fu... É tipo um kung fu... Tá ligado? É tipo o mestre da confusão... Uma coisa assim... É... O cara tem a língua do cara fala, né? Iiiiiiii... É... Eu acho que eu já assisti esse filme... Eu me lembro de... De... Deu... 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 É o mestre da confusão... Kung fu... Deu... 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 Eu ia falar pra fazer um DVD, talvez funcionasse Eu tava pensando em fazer um peão de madeira encravado de runa, que ele arremessa o peão, esse peão cai e começa a girar Ah, uma broca! Tipo, eu ia virar uma broca mágica e puxa o chão Um peão de madeira Ah, não precisa de madeira, cara, vai fazer tipo uma Beyblade, tá ligado? Vira uma broca e faz um... É, vai ser um peão de madeira, com runas encravadas mágicas assim brilhando azul Eu achava que seria verdade fazer coisa mais tecnológica Mas é tudo misturado Mas eu achava que a skin que ele dava era mais tecnológica Não, não é não Não do... do Tyler Só que pode fazer um aventurco, mas sim mais, mais tecnológico Tá vendo? Ele tem uma capa, um cinqueiro, um peão de madeira, um brasão, valendo os copes, uma lupa É, a cara No inteiro eu penso que ele tem um zíper, tá ligado? É um zíper mesmo, um zíper cheio de cobre assim, de runas, entendeu? Eu tenho a imagem dele aqui, é É, o Tyler é mais teen punk do qualquer outra coisa É, 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 quer ver? É aqui ó... Descorda, um zíper... Só falta ele fazer um... Só falta ele fazer um... É, ele mais teen punk com qualquer outra coisa É... Só falta ele fazer um gougle pra ele É... Não, mas essa lupa que ele tem É uma lupa sem vidro, né? Quando ele tira e põe na frente do rosto dela Ela cria uma energia assim, tipo... Tipo choca... Serve de lupa Tô de volta aí pra todo mundo ou não? Não? Não acredito que você tem Não, não tô não Quem não tá fala, né? Eu? Eu eu não tô É, quem não tá fala, excelente ideia E tá todo mundo? Cássio tá aí? Entrou Beleza, Leandro também? Tô, tô ok Então bora Tá, eu tô dirigindo pro lugar lá Aonde vocês vão? No... Aqui ó Pra sala? Eu vou ficar com o pé do revolver do drone aqui Porque eu acho que o Conan tá meio bravo que nem ele quer bater em mim Tá É... Como vocês se posicionam na sala? Vocês passam pelos cômodos, né? E aí quero saber como vocês se posicionam Ah... Acho que vai... Depende Vai o... Eu não... Eu fico lá onde eu tô, Og Você não vai? Não Eu fiquei cabreiro com o... É... O Léo paga a alônia na caverna Beleza É... Ele que queria vir agora ele não vai O cara é uma... Não, eu fiquei cabreiro... O Thales não entende, cara Ele não fala nada pra mim Não, eu fiquei cabreiro justamente porque você não me deu o cartão Eu vou ficar aqui do lado da porta E... Eu falo pra alguém abrir a porta Ó... Desse quadrado aqui que eu quero ficar Eu tenho visão dessa porta, ó Entende? Eu não consegui Então você deixar aquela aberta, ó Eu... Eu vi que o... O Conor ficou pra trás Eu não consigo ver com ele Eu não consigo ver com ele Eu não consigo ver com ele Tá, então... Tá um pouco mais três Eles são nós quatro Eu falo... Eu falo... Eu falo... Não faça isso Nós precisamos de sua ajuda Ih, rapaz Eu posso deixar o anão pra trás Também... Tá fazendo a comunidade dessa criança animada Vem aqui Calma, calma Deixa os anões se entenderem Aí eu fico... Eu volto, né Eu tava mais ou menos aqui, assim Depois eu volto Eu tô lá... Abra logo essa porta É, Thales, você pode me tratar a chave Peraí, quem abre... Eu... Da onde de volta? Volta, né? Eu vou abrir o caralho da porta Mas é uma... É uma porta abaixo? Oi? Eu não entendi o que tu falou, cara Uma porta o quê? Uma porta abaixo Porta abaixo? Porque eu vou abrir o caralho da porta Se precisar não, cara Se precisar não, eu vou te falar, viu, cara Eu... Eu vi o Thales, Paulo É... Thales... Basta a chave Federastia... Amuzinho... Thales, ele passa o cartão E tal, dá Dá É... Entendi Isso não Tô aqui ó Tá Deixa essa porta abrir aqui Hum... Eu saco a espada Me paro pra lutar E abra forte Beleza Beleza Role Iniciativa Empatou Empatou O coleguinha me roubou ali, viu Vou tirar uns... Vou tirar uns 10 turnos da tua destreza O GM Vou tirar uns 10 turnos do... Do Shield GM Oi Meu coleguinha me roubou Por quê? Ele tirou 19, mas foi com mais dor de efeito Não, mas ele pode Mas ele pode Esse efeito é de uma magia que eu lancei Tá tiro ainda É da... É da... É da... Tá tiro Tá certo Oi? Você ficou mestre, velho? Hã? Não... Não, ele pensou que você tivesse errado, cara Mas não... Esse... Esse é efeito de magia Que eu coloquei, né? Ele tá com... Cat's Grace É magia Cat's Grace Bom... Conor... É... Rolou a iniciativa de novo, não? Não teve Eu? É... Rolou a iniciativa e da Origin também, vai mesmo que tá longe só pra saber a ordem Então... Assim que o Greenstar abre a porta, eles ilumbram uma câmera cheia de equipamentos, né? São dispositivos mecânicos, luzes piscando, painéis que exigem mensagens no roteiro em Androfem Tem... Bases e marcas que mudam com números, né? A todo momento... Cadê os capetas? O ar ele é aquecido dentro dessa sala Ele cheira a metal E um zumbido emana de todos os cantos da sala E... Quando isso acontece... Enquanto isso acontece... Vocês veem... Pequenos robôs... Né? Eu já vou passar a imagem deles, tá? Vai que bonitinho! Que andam... De um lado pra outro... Desse equipamento... E param... E olham pra vocês... Quando vocês abrem... Deixa eu mandar aqui... Eu acho que eu não tenho... Só tenho uma imagem... É um besouro eletrônico... Hum... Deve fazer um belo barulho com o desbagaçado... Vocês veem... Eles são... Pequenininhos... Do tamanho desse que tá na cabeça do Dom Elmo... Odeio grilos! Malditos grilos! Que velocidade metálica... Só porque tem lugar... Minha... Deve ter os raios... Malditos grilos... Odeio... 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 Cara... Eu... Cada um desses é um besourinho? Uhum... Ah tá... Você fica só enchendo... Você poderia... Não, não, não... Só quatro besourinhos... Ah... Deixa eu pensar... Posso pensar? Tempo... Odeio... Odeio... Você te deu... Se Deus te deu essa... Não, não... Não, não... Não, não... Se eu entrar... Ele... Se eu entrar... Ele tem... Ela será, velho... Eu... Eu... Eu não posso entrar... Se eu entrar... Deixa eu pensar... Não tempo que vocês entrarem... O volvioli fala... Ah... Ratos! Muito bom... Eu não... Eu não tenho granada... Eu não... Imagino... Uma granada... Não, eu não tenho nada... No meio de minha pára... Peraí... Caltropis... Blind chain steel... Goutube... Ah não... Esse aqui não pode jogar nunca... É... Brakling... É... Olha... Velho... Eu tenho uma pistola EMP... Cara... Eu vou dar um tiro... Pega a pistola EMP nesse bicho, o que acontece? Você tem uma pistola? Tenho, uma pistola EMP. Fica caro pra caralho. Caramba! Olha ela. Tá no meio redalho. Olha lá, rola essa tabela aí. Pega a pistola e chua... Eu nunca tenho visto essa pistola, eu quero pra mim. Vou rolar ela. Vou rolar a minha. O bolso e saca a pistola e de repente... Cadê a minha estrela? Sumiu. O cara roubou o ladrão. Meu Deus. Cara, você vai ter tudo lá. Ipra, né cara? Verdade. É uma brincadeira. Nossa, cara. Olha lá. Olha lá com mais dois no ataque da pistola, cara. Muito bom. Ótimo. Ela tem carga? Não tá escrito aqui que tem carga? Vai ter. Tudo que é letrante tem carga. De onde tá marcado nessa arma carga aqui? Fala que uma bateria é equivalente a todas cargas. Depende do negócio. É, eu tô olhando aqui na... Na arma, cara. Eu tô lendo aqui porque tem conteúdo. Não tem nada escrito, cara. Uhum. Talvez eu não pedi o texto inteiro. Eu tenho que abrir aqui o... Abre aí, leitado. Tecnologia card. Tempo para o mestre que não fez dever de casa. E MP Pistol. E MP Pistol. É, mas eu não ia ter deixado o... Mota o jogador para esperar, né? Mãe. Foda-se. Eu improviso muita coisa também no meu jogo. E assim fez porra? Proviso só o geral, assim. Das Guidelines, dos personagens principais e tal. Ah, e mexe assim, blá blá blá. Ah tá. É legal cara, eles improvisam um negócio mais... ...e ser vernético, mas eles tomam metade do dano. Se for robô, é dano completo. Se der crítico, faz 15 de fortitude e 2,16 de eletricidade. É isso aí. É isso aí. Ela não dá dano em nenhuma criatura que não seja robótica. E quando ela tira crítico, tem que fazer fortitude ou se der. É isso aí. Tá ali, pulou um touch, né? Ela é touch, rola um touch e rende com mais dois. Ele vai, pô, só para não! Não, não é bem! Fácil, fácil. Fácil também! Não. É isso aí, uma carga, ó, faltou colocar aqui, e aí, como é que vamos fazer? É 10, é 1 de 10, pega sua primeira carga de 10, se escreve, se escreve, se escreve, uma bateria, uma bateria, 10 cargas, se escreve, 9 de 10, o nome da negócio, ou não, faz uma emissão, dá mais trabalho aqui, é, 9 cargas, tá em nossas aqui, agora ela tem 8 cargas, tinha rolado a carga dela, tá com 8, e uma bateria gera 10 cargas, entendeu, cada vez que troca bateria, na verdade, chega só uma, mas, beleza, já coloquei aqui, é touch, né, cara, como que eu escrevo, o ataque que é, mais e menos, mais e menos, tem um touch aqui, ele já tem touch, tem que usar a arma, né, cara, é o ataque da arma, não, é o ataque touch, como que eu coloco na arma que é touch, que eu não, ela tem pra perto, touch, cara, oi? Faz o touch da sua magia, não, você não tá entendendo, velho, eu tenho arma, eu tenho mais e menos, vai em mais e menos, não, não, ele quer, ele quer configurar, fechar na opção, mudfire, cara, mudfire, pro ataque, na arma é proper, essa arma já tem, é proper, touch, ou se arrola, o click touch no ataque, ah, você só coloca proper, aí coloca com isso, tá, ok, ah, você colocou pra mim, então, na minha, é, 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 não, não, é porquê, não, é, 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 que o dano, tá baseado em STR, agora vai entender porquê. Não, tem que pôr ele como rei. Tira aí, tira aí. Mas é a subtype rei, ou é? Vamos pegar um... Pô, Gui, vê outra arma pra gente... Tá. Eu tenho uma arma que você fizer a mesma coisa que você nem falou, quantas que faz, quanta que vale uma bateria, vale quantas cargas. É essa aqui, ó. Qual que é o modificador pra você atacar com arma sem propicência? Menos quatro. Então tá, já coloquei menos quatro no ataque ali, tá, Gui? Uhum. Vou botar o mais dois. Mesma coisa, né, um de dez. Quantas cargas tem? Tem sete cargas, sete cargas de dez. Ah, ela tem atualmente sete de dez, tá. Hum, isso que acerta no meio do robô, cara. Nossa! Ué, ele resistiu? Não, não resiste estudando, não. Tá, mas quando deu três danos, velho. Não, ele é vulnerable, na verdade. Ele é triste. Tá certo, ele é triste lá. Então, na verdade, é oito, peraí. Algo de errado não está certo. Qual robô que apanhou? O... 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 O robô... O onze toma... Como que é? Como que é o ícone? Dobro o dano? É... Cinquenta por cento a mais de dano. Cinquenta por cento, né? Caramba. Então, doze. Cara, ele machucou bastante o robô. Pum, ele dá umas travadas assim, começa a craquelar e solta fumaça, cara. Ah, e rola Fortitude DC-15 aí. Não, não, é só no crítico. Ahn? É só no crítico que ele dá essa... Ahn, não, é realmente só no crítico. Não, mas excelente, cara. Dei uma fritada fodida no bicho, cara. Pô. Pode usar quase ela não ter, né? Vocês têm bateria pra caramba. Eu tenho muito legal. Vai recarregar depois. Uhum. Perfeito. Atira a criatura, dá uma fritada. E aí, tem mais vov? Ahn, e aí o vov olha pro lado, olha pro outro e diz... É isso. Eles são vulneráveis à minha arma de eletricidade. E passam por aqui. É, o vov não deu dano por... Ahn? Os ricos... Não, porque eu fui tão burro que eu não entrei em stealth. É... Eu quero mover o... O... O Green Style. Eu quero usar uma mão assim, pra meio que dar uma empurrada nele. Você pode passar pra ele. Pode passar, cara. Pode passar? Pode passar? Ele tava se preparando pra combater, de repente, o... O Barbar... Não. Nessa situação, tipo... O Green Style não ia ser burro de abrir e ficar parado na frente. Eu sabia que o Barbar ia ser. Então, a gente tá perto do lado e não pode ir. Pode se mover livre aí, pra você ver. Ahn! Power Attack! Power Attack! Power Attack? É... Power! I got power! Galera! I got power! Ahn! 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 É, deve ser! Recomendo uma coisa de canalha aí pra galera, né? Mas ele tava lá atrás de você, não é o Green? Inclusive, eu ofereço meus serviços, né, Marcelo? Viu, 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 Marcelo? Qual ataque veio por trás de você, o Charlie? Meu personagem é Android, cara. Tudo é jogo. Era de tudo? Ahn! Ai! Que bicho! Ele é essas coisas aí, Android! É, Android! É, Android! É, Android! Android não mesmo. Vamos ver se eu acerto o Besouro. Se eu... Se eu acerto tipo quem, né? 18! Acertou, cara! Chega na martelada do Besouro! Eita o dano gostoso! Derrubo o bicho, cara! Você arrepende ele! Esbagassou o bicho! Ele vira, ele vira um caco de metal. Além dele ignorar um pouco do dano do bicho que a trouxou. É, ele me douraria, é. Foi paciça, cara. Green Star. Ah... Eu... Você pode vir pra cá, senão. De boa. Tá, então eu vou pra ir. Tem que tomar ataque de oportunidade, entendeu? Sim. Tá, então eu vou pra ir. Vou fazer essa... Vou fazer essa movimentação. Uhum. E... vou bater nesse aqui, né? É o que eu posso fazer. É, eu fiz Move Action. Eu tenho uma Switch Action, né? Não, uma Standard, né? É, não. Mas esse aqui eu não tenho Switch Action. É, sim. É que eu já falei que eu posso ativar o meu Arcane Strike. Pode, claro. Pode até mesmo rodar. Não gera oportunidade isso, não? Não. A Switch não. Nem é aquele... É, tá vendo? A gente é velho de guerra, né? A gente é velho de guerra, né? A gente mesmo assim, né, Cassio? A gente... A gente... A gente lendo a regra de Switch Action, cara... A gente chegou à conclusão que a gente usava errado. A Switch Action... Porque a Switch Action... Ela pode ser usada em qualquer momento, e você pode usar o Arc City Action. Exatamente. Ela é só uma, mas ela pode ser usada em qualquer momento e o Arc City Action. Isso quer dizer que ela não precisa ser usada no seu turn? Não, não. A Switch Action, ótimo. Ela pode ser usada de farda... Sacou? A minha espada ganhou, tipo assim, ela ganha um espectro como se fosse uma cilindarra, mas eu erro. Os robôzinhos emitem uma voz metálica de Androfei e Marcelo. É, intrusos, intrusos, intrusos. Ele se move. Com as duas garrinhas. E com a tocha, começa a picotar sua perna e atira laser em você, Marcelo. Mas ele entra. Você tira o pé e fala, pai, pai, pai. Ai, que dor. Ai. Ai, pai, pai. Para, pai. Para você, pai. Meu personagem fala isso para ele. Meu personagem fala isso para ele. Eu não me engano, não me engano. É. Conor. Eu. Tá com os braços cruzados. Com a cara de empurrada. Não, eu não tô. Eu tô cagosa, tô sozinho, eu tô chorando. Você não dá pra chorar, Maurício cair. Você tá chorando e o nariz tá chegando do teu lado. Não, eu nem vi. Porque o que aconteceu para mim foi, eu perdi a chance de vingar a morte do meu pai. Tá ligado? Para mim eu desonrei todo o meu plano nessa história, sabe? De não ter feito isso. É. Então eu tô perdido, saca? Eu não sei o que eu falo sobre isso. É, mas pode ficar tranquilo no final que vai chegar aí que eu te dar um conselho. Sabe? Não é. Só eu estarei! É. Indicado. Para começar com o Douglas aí. Olha aí o combate aí, tudo bem? Cala aí! Cala aí! Eu mele o movimento até ali. Dig 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 dig. o primeiro eu falo para os robôs meanderson é robôs diz é primeiro primeiro antes de falar de eu olhei eu cheguei ali eu olhei né então eu quero rolar o meu nome de engenheiro com minha tecnologia para saber tipo se fala só essa vez eu resolvo função o fraco ou como desativá-los é um pouco bom além de serem esmagáveis então você percebeu a arma que o volvo usou é que você ficou muito inveja que a hora parece que eu estou com inveja aham e o que mais eles parecem trabalhar em consulho parecem estar muito para saber a gente trema a arma aqui ó tem alguma coisa que parece ser o centro de comando desse robôs na sala você não sabe já tá então vou tentar dar um comando verbal antes de já né eu falei eu falei a drofém é robôs desativar não a intrusos e eles continuam entrou dentro dos então é senta a caceta mano eu falei a mão dentro do saquinho de empregos mágicos que eu tenho que ser encantado de empregos a filha arremesso vai dois nesse primeiro aqui roubo oito e um no 15 são espera aqui será que não tem mais um não não pode existir não pode existir não tem force qual que é roubo oito é dois os dois primeiros foram no robô de 10 de dano do robô oito e que leva o ganho mais um a nossa por quê assim dá para dar a luz no no canal de volta tá não mas por que é peraí e e e e e o máximo danos nos três cara dá 2 no primeiro e 5 no segundo você vai ter que pôr manualmente tá resistindo já dei Luiz beleza é isso forte dá mesmo a parada 1 para os maguitos de forte não menos não, você chega junto pode enrolar o combate não faz nenhum sentido parar agora o robozinho do canto entrou-nos e avança com garras e lasers no Green Star a unha acertou e foi a laser torch ai e ela passa cortando suas pernas Green Star aaaaaaah cara, abriu um rásbio na tua puxa sério? que dá tudo custo de grana? dá tudo custo de grana? esse bichinho, cara é, imaginei que não dá bastante não deve ter cura tua perna, velho entra de um lado sai do outro sangra bastante nossa o outro robozinho é o Nelson Ned no grupo também anda acima do morto que não vou nem colocar que causa causa da morte é difícil, nada porque é um papo é só pequenos, né? ai, pelo amor de Deus não, mas ele não pode dar fura onde é claro que pode tem renda difícil não, não, não não pode dar um ataque não, cara o ataque em cima do drone vai com tudo o robôzinho tch 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 uuuuuh cara, laser forte também iiiiihão corta também a pele do drone a cobra o que a cobra faz eu absorvi a cobra sumiu já, cara por que eu absorvi? gêmeo eu absorvi como isso é, você tava com vida temporária da fúria é ah na verdade zera e você tava cedidão pela fúria desce Diogo, seu turno volta a passar certo com a pistoleta só aqui você tem penalidade do drone que tá na frente, cara pode se movimentar eu não vou conseguir faz acrobatic faz acrobatic aqui é, você pode pular no balcão desse aí vai pode ter dado um lacinho você pula nas costas do drone e cai nesse balcão é, pode tentar pular aqui com acrobatic cara, eu deixo é espinho tem só um gnome eu posso dar pezinho eu posso dar pezinho eu posso dar pezinho pra ele do dia assim eu não fiz nada, né só uma revista pode usar abate 15 papé de panjo é, ó você tenta botar a mão mas ele, na hora que você vai dar o pezinho ele já furou, cara ele já tá lá opa tem uma agarrada nesse bicho beleza taca-lhe garra olha, eu vou dar um soco vai, porque esse soco tem mais dano mostra o soco ahhh acertou caralho dá um dano violento e com um soco o robô tava subindo na perna do drone sem esmaga pra pagar ele na perna do drone botou a mão na perna do drone me dá aquela olhada tá olhando um twister e eu digo não encoste nas minhas pernas torneadas nhaau pelunas drone, que é um turno você vê ele bater esmagando eu me movimento pra brigar com o próximo robô o 15 tá oito já sumiu o próximo movimento aí beleza vou tentar vou tentar bater nele maldito inseto 15 ahhh ahhh causando um som de máquina que não acertar e aí eu vou ativar o meu arqueiro de novo na verdade o barulho do brinco Tinha que ser aquele ai ai É Acho que era mais É Acerta com a espada curta Tinha o robô É duro cara Ele tem a ponta da espada no meio deles Assim acertando alguns serviços Mas você vê que a pasta do bicho é nossa Oh me tira uma dúvida Oh Me tira uma dúvida Green Star, personagem do Green Star É No caso você não tem Nenhuma adição Nos seus ataques, você usou o pull Pra que mesmo? Pra dar a adição No meu ataque e transformar ele em imagem Ah, mas não adiciona Nada em dano Adiciona É, então na verdade ele não resistiria né Ele é uma arma mais 2 agora Não, mas se eu É defesa tipo barra da mantinha É É dureza Não, é porque também tu é Tu é Tu é arquétipo né Acho que o padrão Você pode adicionar magia no ataque né Ou Usar uma força mágica né De Tosh, não é isso? Tá 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 com o barco aí Passa no filme E o robôzinho avança em cima de você Eduardo E acerta uma agarrada E acerta uma agarrada E corta a sua perna E acerta também Outra agarrada? E aí A Caralho A A Tô me afeminado né Comenta te picar cara Então é pra caramba nele Conor rapaz rapaz eu estou zoando mas está legal a interpretação eu estou curtindo porque é eu sei se pelo meu teste você falou que eles eles resistem a tráfico de eletricidade eles resistiriam a ácido e não acho que foi um bom teste né o leo você acha que cara resiste porque o ácido teria muito mais efeito no ser humano em algo de carne e osso do que no metal opa depende do metal depende do metal, depende do água mas enfim é muito contáctico o ácido é uma categoria só é é por isso que eu perguntei sim resistiria sim pelo teu conhecimento de alquimia tá vai ser mais não eu pio a mão no sacolinho de novo te tiro mais os dados e arremesso contra o robô 15 dois caralho só tiro 4 arranca os dados 10 bicho cai o terceiro vai no último 4 de novo 3 o outro foi 4 vai na testa 4 pá dário foi certeiro ele dá uma balançadinha na cabeça assim meio tonchada dá uma dá uma se ele dá aquela voada se ele dá aquela voada no ar o outro dário pega pau no ar o bichinho cai o 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 e estamos tentando mudar um pouco a cara desse lugar e eu pensei que talvez uma pessoa de fino trato e que gostaria de ter um lar só se eu pudesse nos ajudar a resolver o impasse você estaria disposto a ouvir uma proposta talvez você vai se interessar por isso o o o o onde estão aqueles que me alimentam e essas pessoas que te alimentam estão todos mortos o e o que eu tenho para te oferecer mais do que alimentos é liberdade mas existem inúmeros corpos das criaturas que eu matei e eu tô cheio de sangue então teoricamente é verdade é para que você também se alimente então eu tenho duas propostas para você a primeira é deixar você o dono desse lugar e fazer o que bem entender e a segunda é te tirar daqui se quiser para que você viva uma vida normal nos pântanos daqui de volta conheço bem a região enfim não existe mais quem te alimenta rapaz rapaz se meu personagem estivesse ali ele estaria nesse atual momento sentado com uma pipoca olhando o que ia rolar disso aí e eu tô tentando rolar diplomacia mestre que que eu faço? rola diplomacia aí cara tá legal tô 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 tá tô tá questão ó ó ó Fica frio pra caramba lá fora Só pra te avisar, tá? Ele fala pra você assim Tá ouvindo, Diogo? Nossa, tá ruim mesmo, né? Tá ouvindo, Diogo? Agora tô Ele fala assim Você teria aqui, meu CD, se era uma lagoa mais quentinha e gostosa Ele faz um barulhinho de borbulho com a boca, assim, na água Sabe quem tá gostando da água? E eu queria mais comida também, Ratinho Prove que tem comida com vocês Você vê que um dos tentáculos da boca dele, assim, vai chegando perto Só comida Eu tenho a melhor comida Só que pra eu fazer isso Eu tô tendo que, literalmente, abrir parte da minha alma Porque realmente é a melhor comida que existe Você vai dar um YouTube de queijo pra ele? Cara, eu começo a chorar um pouco assim Tipo, corre lágrima Sério A gente vai compartilhar o queijo, né? Aquela mão firme de quem não quer mostrar medo, sabe? Eu pego aquela mão firme, um grupo enorme e falo Você nunca provou nada igual Eu vou te dar essa amostra de presente Pra você poder sentir este sabor Eu boto perto do tentáculo Assim Ele pega assim Puxa enrolando o tentáculo Vai voltando pra perto da boca Começa a mastigar Hummm 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 Que gostoso Moooox Não tem que tentar que ele se abrem Mais Rachi Eu... Aí eu tiro o meu... Tipo, levanto a minha mochila assim Mostra que tem só mais um, sabe? Eu falo De onde eu tirei esse tem muito mais Mas agora eu preciso organizar a sua parte nessa barganha Concorda? O que você quer de mim, Rachi? Nessas instalações, vivia um senhor muito, muito tóxico pra essa região Que prejudica todo mundo e na verdade, meu interesse é surgir como o rei desse lugar depois Pra dar uma vida digna ao meu povo Você quer subir no trono de Helion? Eu tô balançando em Aldinha, assim, pra ele não rola Eu digo, em breve você verá que isso vai acontecer E assim, desse jeito eu mudo um pouco a minha voz pra algo diplomático, pra algo bem ameaçador nessa hora, sabe? Porque eu tô com a máscara, lembra? Quando eu falo isso, eu deixo um pouco da minha saliva aça cair no chão Pra ela sair derretendo o chão e ele dar uma olhada naquilo, sabe? E eu digo a ele O que vai acontecer com Helion é inevitável Mas o que a gente pode fazer com esse lugar e pra você é o que tá em discussão aqui Sabendo que eu preciso derrotar Helion e eu vou fazer tudo que for do meu alcance Queria te perguntar como eu posso contar com a tua ajuda Pra que depois eu consiga inundar todo esse lugar pra que ele fique todo pra você Não sei, talvez se você achar a fonte da onde vem essa água Posso inundar esse pedaço Mas não sei se poderá inundar tudo Se eu inundar esse pedaço, melhorarei sua vida em grande quantidade Fora que meu acesso pra te trazer mais alimento fica mais fácil E como você pretende me tirar da terra aqui, ó? Se é jeito, você nada pra fora Caso contrário, você fica em baixo Minhoque, cara, você sabe que ele não passa pelas escadarias nem pra esse buraco Pra onde você pretende me tirar? Isso aqui tem um teto em cima? É, tem uma parte super errada, cara Hum, não entendi, cara Eu achei que a gente tava num lugar Que essa construção subir Pra que os níveis ele tiver Aqui é um nível mais alto Aqui é mais alto também Você tá numa decidinha Pra partir de baixo Tá mais ou menos uns 30 fichos de altura Do palanque até aqui embaixo Então, teoricamente, tem um telhado que cobre isso aqui É, só que tá por baixo, né? Só que tá muito conterrado, né, cara? Embaixo desse palanque não é vazado Mas a questão é uma Como é que fizeram ele aí primeiro? Invocação Pois é, uma boa pergunta Se você souber Eu não gosto, mas eu acho que o Raco pensaria Se você souber como fizeram ele Eu não pensaria que isso E aí eu só respondo pra ele Da mesma forma que te colocaram aqui Hum Eu morava nos rios Pelé E foi Bom, trazido Até aqui Mas isso é muito tempo atrás E com o tempo Crescendo Não consigo mais sair Tipo, eu literalmente me compadeço dele Poxa, então te trouxeram pra cá muito jovem É, nós crescemos rápido Tive uma ideia Eu olho pra ele Você conhece as artes arcanas? É, gostoso de comer essa comida Ela vai conseguir te diminuir Pra gente te tirar daqui Eu só preciso Derrotar a Elion Pra que eu saia desse lugar E consiga correr atrás disso pra você Seria interessante Seria muito grafo Então, temos uma corda Eu literalmente, meio que sem medo Estou assim, bold Estendo a mão pra um tentáculo Se ele quiser me pegar Tu pega E o tentáculo encosta Na sua mão Porém Ele Inspira confiança Porém Esse tentáculo Está imerso Em um líquido Deftível Faça Uma rolagem De um dado De porcentagem Minuto para o mestre Você fez muito tudo certinho O deus RPG vai ficar Ah, como sempre Eu não tô nada Foi muito legal Aliás Ganhei um ponto heróico Diogo Feliz interpretação Leonardo também E o incertamento Você já põe já? Já Posso falar? Pera aí Fala o que, cara? Pera aí Que tem que ver o efeito Ah, é Da morte Caralho Cacete de agulha Cadê? Da Do Caiu, caralho A agulha Como que é? Galera Vocês estão com uma Ficada estranha Estranha Estou recomendando Uma pergunta De análise É isso aí Ah não É porque Todo mundo me vê errado Cacete de agulha Cacete de agulha Cacete de agulha Cacete de agulha São cinco Compreendimento A gente tem um Onde tem um Onde tem um livro Eu não sabia Onde tem um livro Onde tem um livro Onde tem um livro Eu já achei Onde tem um livro a gente puxado agora vai ser legal bom, você vai ter a oportunidade de ganhar pro herói vou desgastar isso ai cara, eu preciso achar o game master guide o que que ta acontecendo velho? meu deus do que ta acontecendo, do que ta acontecendo? eu não entendi nada cara é que tem alguma coisa eu acho que eu apaguei aqui por um instante porque eu me perdi eu faço parada ai que é destruído estranho que as personagens deixaram e ela tem uns efeitos aleatórios quando você toca nela rola mais um descente eita porra ai sim ai ta ficando bom 0 0 tá ta bom você agora tem um transtorno de múltipla personalidade por 3 dias eu quero que você diga a segunda personalidade do povo vai interpretar as duas por 3 dias espetacular se tiver aquele lixo descendo pela tua mão assim você sente aquela filha e a segunda mas ainda não sabe direito de entrar eu pego naquele tentáculo assim eu olho praquele tentáculo e falo eu vou deixar notado no efeito que tiver mas que roliço eu falo exatamente não eu falo exatamente é de timon e pomba né é de todo mais com um outro vozinha mais afeminada eu digo isso Tá, vai me lembrando conforme os dias passam pra eu tirar os dias do transtorno, tá? E aí eu meio que balanço a minha cabeça, olho pra ele, tá tudo bem? Eu meio que volto assim, sabe? Ele a balança, sim. E aí eu falo quando eu pego a gente aqui, quando eu tiver mais comida, Rottick. Excelente. Aí eu pego o segundo Goutube, jogo pra ele pelo ar, pra ele pegar e falo. Preciso de sua ajuda pra me apontar como eu consigo derrotar aquela casca metálica de Hélion. Você deve saber. Hum, nunca tentei derrotar, mas... Bom, se o de que é de metal pode ser quebrado, seria que ele levanta as garras assim e aperta. Faz um movimento de pinça com as garras. Eu vou te tirar daqui com estilo, eu digo, e saio. Beleza. Bom, galera, eu vou fechar o Enlarge Reduce Person. Quem do grupo tem Enlarge Reduce Person é o Thali, não é? Não tenho e eu joguei na Person. Tá. Calma, se vocês querem fazer um último roleplay aí, vocês vão se unir, vão decidir ali mesmo, naquela câmara. É, eu vou falar e conversa com ele, cara. Porque ele não vai ficar com a vida aí. Pra gente unir, a gente podia chamar os anões. E isso é uma negociação à parte. Querem fazer já ou... Não, vem com a própria negociação. Eu quero só fazer o resumo, eu não vou falar agora e tal. Não precisa nem ter IRP. Mas eu vou dar o resumo de como é que foi o papo com o cara e falar. Se a gente tivesse uma maneira de magicamente reduzir ele e aumentar ele na sala do... Como é que é o nome? Helion. Helion, do Helion, a gente tem um aliado que com certeza vai ser de grande a vida. É, o... A magia é o seguinte, funciona independente da criatura, se eu fosse monstro ou pretrola, tá? Eu não tenho a magia, mas eu acho que eu posso criar uma potion, né, meu? Eu tenho um grupo, eu acho que fica mais difícil, quando você não tem a magia. Eu teria que criar duas, duas poções, na verdade. Uma para diminuir ele e a outra para ele voltar ao normal. Não, não, ele depois não tem... Calcular, só a gente calcular o tempo. E dura bastante. Não. Deixa eu ver se eu tenho em large person. Rapaz, em large person e reduz person é a mesma spell. Você só escolhe o efeito. Eu vou dar um ponto de... Eu vou dar um ponto de... Mas eu contei, é... Pô, eu não vou ter um ponto de herói por conta do que eu fiz, cara? Eu já dei, cara. Eu dei um ponto de... Pro Léo e o... Animal, animal. E aí eu olho pro trabalho assim... Eu passo a mão assim na gola da blusa dele, assim, ele na minha altura e digo... Nossa, eu nunca tinha te reparado com esses olhos. Com uma vozinha um pouco mais fina. E aí eu tiro a mão assim... É melhor continuar sem reparar. Eu dou os passos pro lado. Já esses ratos nem se... Aí eu falo isso. Grosso. E com isso, encerra-se. Outra coisa. O efeito que você criou de modificabilidade dele tá com duração de um turno. É melhor você tirar a duração. Não vai sumir. Tá zerado? Aí pra mim é pra restrição. Mas beleza. Pra mim tá zero aqui. Beleza, galera. Bom, é isso. Eu achei bem da hora a situação de hoje, né? Bastante. Foi bem divertido. Teve combate, teve RP, teve combate, PSP, IRP com bom combate. Não poderia o nome. É, realmente. Foi uma situação muito boa. Fiquei bem legal, galera. Fiquei bem legal. E tá bem mesmo, tipo assim, aqueles capítulos que estão indo pro final da temporada. Sim, sim. Bastante coisa acontecendo. Tá bem legal, até. Bem legal. É isso. Deixa eu ver pra vocês. Marcelo tá bem próximo de passar de nível. E aí, o Cássio não mudou o nível dele ainda, mas acho que já subiu, né, Carlos? Eu mudei tudo, menos a descrição. É, eu tinha imaginado o nível do Bove. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Vocês viram o nome do Bove ali no... 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 É isso, meninos e meninas. Eu tô doido de sono, bêbado. Vou dar tchau e deitar. Bom, eu também tô indo nessa, galera. Falou. Eu tô indo. Eu tenho que arrumar umas coisas aqui. Falou, galera. Abraço. Valeu. Valeu. Vocês estão muito legal, galera. Valeu a sessão aí e até a próxima. Boa noite pra vocês, galera. Abraço. Falou. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.